Fala torcedor, o Fortaleza tem três desfalques confirmados para o próximo jogo, e oito pendurados, confira quem são, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Tricolor do Psy. O Fortaleza tem três ausências confirmadas para o importante confronto diante do Atlético Mineiro na próxima segunda-feira, dia 24, às 20h, na Arena Castelon. Caio Alexandre expulso na última rodada, Romarinho e Tinga suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão indisponíveis para o embate. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Leão. Além disso, o treinador Vosvoda conta com três dúvidas, o goleiro Marcelo Bueck e os volantes Lucas Sache e Fabrício Baiano realizam tratamento médico, mas possuem chances de estarem aptos para entrar em campo no dia da partida. Entre os pendurados com dois cartões amarelos, são oito no total, Fernando Miguel, Bueck, Tite, Lucas Sache, Ronald, Matheus Vargas, Juan Pablo Vosvoda e Gaston Liendo auxiliar técnico, ou seja, caso algum destes nomes seja divertido com um novo amarelo durante o jogo contra o Galo, estará suspenso na próxima rodada, cujo rival será o Coritiba, novamente no Castelon. Você acha que esses jogadores vão fazer muita falta para o jogo contra o Atlético Mineiro? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo!